...voto favorável ao 14º salário. Isso é muito importante, porque a partir daí a gente já vai pedir a pauta na CCJ, pra votação, ok pessoal? Mas é aí que eu peço pra você compartilhar essa live, pra você mandar aqui nas mensagens de onde você está assistindo, e pra você marcar o seu deputado e compartilhar nos grupos da sua cidade, nos grupos do seu estado, em todos os grupos aqui do Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo. E vamos para a informação que diz assim, Pagamento do 14º salário tem novo avanço, veja quem pode receber. Cresce a expectativa da liberação do pagamento do 14º salário do INSS. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ, deu também agora o parecer favorável à economia. Cresce a expectativa da liberação do 14º salário. Após o projeto ficar meses parado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que determina o pagamento extra do benefício para aposentados, pensionistas e demais segurados voltou a tramitar. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ, deu o parecer favorável para o andamento da proposta. O texto poderia sofrer votação nos próximos dias. A decisão desta semana é de que o projeto deverá agora ser discutido por uma comissão especial sobre o tema. Antes de mais nada, antes de andar nesta semana, o último andamento da proposta havia sido em novembro de 2021. Na ocasião, o texto passou por aprovação na Comissão de Finanças e Tributação. Após isso, neste mês, o parecer do relator na CCJ, deputado Ricardo Silva, do PSD, aponta que o texto é constitucional. A proposta já poderia ser votada na CCJ, mas ficou parada por um longo período. O projeto, caso passe por aprovação, vai custar ao governo R$ 76,81 bilhões. De acordo com a relatoria da Câmara, a proposta de que os valores sejam custeados com aumento de alicotas lucros dos setores bancários de combustível e de energia. Somente com os bancos, por exemplo, seria arrecadado cerca de R$ 5 bilhões para a medida. O pagamento do 14º salário com valor de R$ 2.424 vai ser para mais de R$ 30 milhões de beneficiários. A princípio, para quem não sabe, a proposta foi apresentada desde o ano de 2020. Na época, a ideia era minimizar os impactos da economia causada pela pandemia da COVID-19. De acordo com o texto, o segurado receberia duas parcelas extra do 13º salário do INSS, limitada até dois salários mínimos. O valor atual da proposta é de R$ 2.424. O pagamento do 14º salário do INSS tem como objetivo beneficiar cerca de R$ 31 milhões de beneficiários do INSS que recebem aposentadoria, pensão e auxílio. Ficaria de fora, contudo, os segurados que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada e renda mensal vitalística. Ficaria de fora, contudo, os segurados que recebem o BPC,